O Grêmio teve, né? Vai lá, vai lá. O time do Atlético tenta responder, já tem uma bola entrada da área para tentar o chute. Gol do Atlético, quando o Miguel dizendo que ninguém tinha uma boa chegada, o Grêmio... O Pepe tá lá colocado pra cobrança, mandou essa bola no meio da área, subiu a zaga do Atlético Paranaense, tirou a bola, ainda ficou com o Grêmio. O time do Grêmio tá dentro da área, vai mandar essa bola pra entrar, tá lá! Gol do Grêmio! Perdendo a oportunidade de estar melhor colocado ali no G4. Olha o time do Grêmio chegando na velocidade, a bola vai entrando! Tá lá! Obrigado, senhor, pela justiça! Gol! A bola foi entrando devagarinho, eu tô gritando gol! Gol do Grêmio! Ele tá ouvindo, eu vou gritar de qualquer jeito. A bola foi entrando, o Grêmio tá fazendo o segundo gol aqui na Arena da Baixada para agitar a massa tricolor, Márcio! Olha, Renan, o lançamento foi o Ferreira. Lançamento, ele apareceu atrás da zaga. Os jogadores... A bola foi entrando, o Grêmio tá fazendo 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 o Grêmio tá